Bom dia a todos, hoje com grande alegria o Botafogo está apresentando o jogador Diego Sousa. Aqui nesse salão nobre em que tiveram grandes eventos e marcou muito o nosso Botafogo. O Diego Sousa nós sabemos a experiência que ele tem, demonstrado nos clubes em que ele passou. Irá engrandecer muito o nosso plantel de hoje com grandes conquistas, grandes vitórias e muitos títulos. Temos certeza que Diego Sousa, juntamente com o plantel de jogadores que hoje disputam este ano os campeonatos. Irá contribuir muito para a grande conquista que nós desejamos, que são títulos. O Botafogo, como todos nós sabemos, precisamos que apareçam e veem os títulos que são muito importantes. Agora mesmo passamos pelo túnel do tempo e que mostrei ao Diego Sousa a importância desta nossa camisa, desse nosso manto botafoguense, que mostramos os grandes jogadores, inclusive mostrando que nós somos ainda, e não sei, será eterno, o maior clube que cedeu os jogadores à seleção brasileira. Isso é uma honra muito grande. Então, Diego, quero, em nome do Botafogo, dos torcedores, sócios, enfim, de nós botafoguenses, desejar a você muito sucesso nesse novo desafio. Muito obrigado. Parabéns, Diogo, para nós e o Botafogo. Vou passar agora a palavra para o vice-presidente de futebol, Gustavo Noronha. Bom dia. Bom dia a todos. É um prazer tê-los todos aqui. Mais uma vez, para receber um grande jogador, eu queria saudar a torcida Alvinegra. É especial ter a torcida do Botafogo aqui, presente na sede do clube. É emocionante ouvir o grito do nosso torcedor lá fora, torcedor que faz toda a diferença para o Botafogo, sempre fez e sempre vai fazer. É uma honra trazer o Diego Souza ao clube, seja bem-vindo. A casa é sua. Vamos ter, certamente, uma temporada de glórias, uma temporada em que vamos buscar os nossos objetivos, os títulos. O elenco está bastante reforçado, está bastante motivado. Sua recepção é com traje de gala. Eu queria fazer aqui alguns agradecimentos importantes em nome do Botafogo. Agradecer a nossa diretoria, aos conselheiros de uma maneira geral do Botafogo. É sempre desafiador a gente, com um orçamento um pouco mais enxuto, conseguir preparar o clube para os desafios que ele tem e conseguir um elenco competitivo como nós estamos conseguindo, engrandecendo o patrimônio do Botafogo, agregando valor à marca dos nossos patrocinadores. Agradecer a todos os patrocinadores do Botafogo. Agradecer ao Carlos Augusto Montenegro, nosso presidente eterno, que nos ajudou, sendo avalista dessa operação e que sempre nos ajuda nos momentos difíceis. Agradecer a todos os que nos apoiam nos piores momentos, porque nos momentos mais fáceis é mais fácil. E dar as boas-vindas ao Diego mais uma vez. Eu queria chamar o João Vitor, nosso sócio torcedor, para entregar a camisa para ele como um símbolo dessa reconexão do Botafogo com a sua torcida maravilhosa, que está aí fora e que está ansiosa. Agradecer a todos os patrocinadores do Botafogo. A CIDADE NO BRASIL Olá, bom dia. Primeiramente, dizer que estou muito feliz de poder estar vestindo essa camisa do Botafogo e dizer para vocês que o Botafogo sempre foi muito presente na minha vida. Porque minha mãe é botafoguense e hoje, não só feliz de estar podendo vestir essa camisa, mas muito feliz de poder estar dando essa felicidade para minha mãe. Então, vamos ver. Diego, bom dia. Tiago Veras, da Rádio Tupi, bem-vindo. Acho que você já percebeu, apesar do futebol ser um esporte coletivo, a individualidade sempre acaba chamando a atenção e a importância da sua contratação pela presença aqui do torcedor. Você sentiu isso? Que você está chegando para, por exemplo, se tornar um ídolo do Botafogo? Olha, desde quando surgiu a possibilidade de eu vir para o Botafogo, eu vejo o carinho do torcedor comigo e isso não tem preço, né? Hoje as redes sociais, elas te aproximam bastante e fico muito feliz pelo carinho, por pedir, por estar vestindo essa camisa. Então, eu tenho certeza que vou fazer de tudo, não vou medir esforço para transformar esse carinho em gols, em vitórias e poder ajudar da melhor maneira possível dentro de campo. Você falou, Fado, a sua mãe, você é botafoguense, o seu pai bem presente também na sua vida, né? Também na carreira como jogador. A família próxima, você voltar ao Rio de Janeiro, isso pesou também nesse momento na tua escolha? O que mais pesou foi o projeto que o Botafogo está ambicioso, é um time aguerrido, é um time que está criando uma identidade muito boa. Então, eu quero fazer parte disso. Eu quero chegar para agregar, para ajudar, para fazer com que o torcedor do Botafogo chegue no estádio Newton Santos e saiba o que vai acontecer lá dentro. tem essa identidade com a equipe e isso é o mais importante. Quando a gente cria uma identidade, eu acho que a gente traz a alegria do torcedor, ele sai de casa sabendo o que vai esperar da equipe dentro de campo. Então, isso é o que a gente vai trabalhar também para conquistar. Diego, aqui Camila Carelli, Rádio Globo CBN, aqui à sua direita. Diego, tua última passagem pelo São Paulo já foi pensando o time e você, imagino, pensando numa contratação de um camisa 9, já como centroavante, onde você jogou mais pelo São Paulo, mesmo um homem de área. Como é que você chega para o Botafogo? Não sei se você já conversou com o Zé Ricardo, que ele espera de você, imagino que sim, mas o Diego Souza hoje, essa fase da tua carreira, é um jogador de área, é um camisa 9, aquele jogador, aquele meio atacante, já é parte da tua história? Olha, sem dúvida, eu já tive um papo com o Zé e eu venho para assumir essa responsabilidade de camisa 7, camisa 9 e vou procurar fazer bem essa minha função. Como é que você vê hoje o patamar do time do Botafogo? Essa foi alguma discussão que rolou essa semana, com a tua chegada. Você sabe que você é um jogador que, esse ano principalmente, mas na última temporada, tinha ainda uma expectativa na tua vida de seleção, enfim, mas é um jogador, você vê a tua chegada como elevando o patamar do Botafogo também na disputa dos campeonatos desse ano? Olha, como eu disse, eu chego para agregar, chego para tentar ajudar da melhor maneira possível. O time do Botafogo é um time bom, um time de jovens jogadores muito qualificados, rápidos, e eu vou fazer de tudo para me adaptar o mais rapidamente possível e poder ajudá-los. Isso é o mais importante, porque um ano é difícil, tem muitos campeonatos importantes, e tenho certeza que vamos sair bem e vamos jogar um bom futebol e jogar de igual para igual com qualquer equipe do Brasil. Diego, aqui, ali na história do Esporte Interativo, você falou bastante até agora sobre o quanto que o Diego quer ajudar o Botafogo. Queria que você falasse o que você espera que o Botafogo traga para o Diego Souza. A gente sabe que, num passado recente, a sua intenção era muito seleção brasileira, você focou muito no seu posicionamento em relação a isso, você vive uma outra fase da sua carreira. Hoje, o que você espera que essa função, esse protagonismo do Botafogo traga para a carreira do Diego Souza? Olha, eu sou um cara ambicioso, sou um cara que trabalho visando conquistas, e eu espero do Botafogo essa receptividade já é maravilhosa, os companheiros, a gente tendo um grupo de trabalho bem alegre, feliz, e me recebendo bem, eu já fico muito feliz com isso. Agora, isso é trabalhar e ter conquistas. Queria pedir também para você, logo na sua chegada, uma recepção muito legal, muito calorosa da torcida, então, que você mandasse um recado para a torcida, o que você pode falar para os alvinheiros nesse momento, e se dá aí já para dizer que o próximo jogo já tem Diego Souza em campo. Não entendi, desculpa, não. E se dá para dizer aí que já próximo jogo já tem Diego Souza em campo, quando é estreia e que os botafoguenses estão ansiosos? Olha, para o torcedor, pode dizer que eu estou com a expectativa maravilhosa, esse ano temos três campeonatos importantes, Copa do Brasil, Sul-Americano e Campeonato Brasileiro, que, como eu disse, a expectativa ótima para uma conquista, é um time que tem tudo para surpreender, é um time, como eu disse, de jovens jogadores de muita qualidade, tem um treinador que é um treinador muito estudioso, muito inteligente, que a gente tem tudo para crescer juntos. Então, estou muito feliz e motivado bastante para ajudar. aqui, Diego Souza. Desculpa, sobre a estreia, estou pronto para ajudar, se precisasse, segunda-feira, já poderia estar em campo, mas, isso vai, vamos com calma, mas tenho certeza que, do próximo final de semana, acho que não passa, até porque, quero estar jogando também. Diego Souza, Gabriela Moreira, do Grupo Globo. Diego, você disse que você espera que a torcida, você sabe que a torcida, quando amanhece, já acorda sabendo o que esperar do time em campo. O que a torcida do Botafogo pode esperar de Diego Souza em campo? Já me conhecem bastante, mas o que pode esperar é um jogador aguerrido, guerreiro, que vai se doar bastante e vai procurar fazer gols. A minha função hoje é de assumir essa responsabilidade de participar dessa fase final do campo e eu vou ajudar com gols, assistência, segurando a bola, brigando lá na frente para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível para a gente. Diego, você, ano passado, foi o artilheiro do seu ex-time na temporada, mas a torcida acaba pegando um pouco no seu pé e isso aconteceu lá. Aqui, obviamente, você vai ser cobrado, está sendo apresentado com status de ídolo e você já veste a camisa 7, que foi de Garrincha, Jairzinho, Túlio Maravilha. Para você, parece sempre um recomeço e um momento de provar o Diego Souza em campo? Olha, ano passado, foi um ano bom, fui artilheiro da equipe do São Paulo que eu jogava e esse ano as coisas não aconteceram da melhor maneira para o São Paulo, até porque eu não joguei muito esse ano, então, nem me avalio nisso. Então, eu tenho certeza que todo ano na minha carreira o final sempre é muito proveitoso. Então, eu fico tranquilo e sei do meu potencial. É um recomeço maravilhoso, não estou aqui para provar nada para ninguém, estou aqui para agregar, ajudar, jogar o meu melhor futebol e trazer alegria não só para mim, como para essa torcida que isso aqui não tem preço. Você chega aqui, vê o torcedor feliz com a sua chegada, isso é um combustível fora do normal para você querer entrar em campo o mais rapidamente possível e retribuir esse carinho. Diego Souza. Bom dia, Ramon Gogue em Tribuna Alvinegra, a página voltada ao Botafogo de influenciador de internet. Queria te perguntar, já como ela citou, o exemplo da camisa 7, Garrincha, Atulio Maravilha, Maurício, qual é o peso que você sente de estar vestindo a camisa 7 que foram de ídolos e o que você projeta se realmente você tem essa pretensão de se tornar ídolo também e conquistar os títulos que estamos esperando esse ano? Cara, eu não vejo como peso não, eu fico feliz de estar recebendo sim essa camisa 7 de grandes jogadores o que eu pude mais acompanhar foi o Túlio, em 95, o Túlio, artilheiro brasileiro, então o que eu quero assim é esses fluidos bons dessa camisa 7 possa estar bem para que eu possa vesti-la e continuar dando sequência nessa camisa que é tão histórica para o clube. Fala, Diego, boa tarde, Fred Gomes do Globo Esporte, desculpa atrapalhar teu futebol ele ontem, e eu queria te pedir para você, você citou sua mãe, mandar uma mensagem para ela, eu sei que você já falou muito com ela, mas até para a torcida ver um pouco o que você falou já que ela é botafoguense, fala o nome dela por favor. Olha ela aí na tua frente. foi logo no dia das mulheres que você acabou sendo anunciado um dia especial, o que você falaria na presença dela e outra pergunta em relação a tua experiência nos quatro clubes, como é entrar no seleto grupo de 17 jogadores que vestiram a camisa dos quatro grandes do Rio de Janeiro. Obrigado. Primeiro, para falar para minha mãe, falo todo dia para minha mãe que sou apaixonado por ela e eu não quero fazer minha mãe ficar triste, então pode ter certeza que eu vou ser cobrado já de casa, porque a minha mãe ela sempre ela não é muito de estar perto, meu pai é o que mais vai, viaja, mais fica junto por gostar de futebol e estar junto, mas ela está de longe, acaba o jogo, já liga, se acontece alguma coisa fora do esperado é dar um puxão de orelha, então a minha mãe ela merece isso aqui que está acontecendo hoje, porque minha carreira desde o início a gente sabe o quanto que a gente batalhou para chegar aqui hoje, então sem dúvida nenhuma feliz demais por estar vestindo essa camisa e dando essa alegria para ela e sobre os quatro grandes e jogar hoje eu não quero nem lembrar de onde eu joguei, eu estou feliz aqui, feliz com essa chegada, feliz no Botafogo motivado para jogar, jogar com bom futebol e fazer gols, fazer gols, isso é o mais importante. Diego, bom dia, Marcel do Grupo Globo, você está no Rio de Janeiro, imagino que deve ter pesado também a tua identificação com o Rio, eu gostaria que você falasse um pouco disso, da tua alegria de volta ao Rio, onde você esteve jogando futebol, da tua identificação com a cidade. Eu sou carioca, sempre que, é a cidade que eu vou morar, mas é trabalho, a oportunidade que eu estou tendo de vestir a camisa do Botafogo, não estou vindo para o Rio para passear, não estou vindo para o Rio para gostar do Rio de Janeiro, estou vindo para o Botafogo, estou aqui para... Muitas das pessoas, o Diego está vindo para o Rio, é mais cômodo? Não, é meu trabalho, sempre fui muito profissional, atrás do Diego tem uma rabiola muito grande, que é minha família, e eu não posso ainda ter o privilégio de abrir mão disso, eu tenho que trabalhar, trabalhar bem, porque eu tenho bastante gente para ajudar. Então, eu estou aqui porque o Botafogo tem um projeto, tem um... tem ambição, e o mais importante é isso para mim, eu não estou aqui por comodismo, eu estou aqui por trabalho e trabalho pesado. Diego, seja muito bem-vindo, você tirou minhas noites de sono aí, porque eu tentava descobrir se você estava chegando ou não, foi um trabalho árduo, graças a Deus a equipe da Band conseguiu dar essa informação. Estava falando isso com o Caco, o seu irmão anunciou você antes do Botafogo, ele levou um puxão de orelha ou nada aconteceu? Ah, levou sim, ainda tinha detalhes, mas a felicidade foi grande, que acabou colocando alguns emojis no Instagram dele e acabou tendo uma repercussão muito grande, mas, graças a Deus, deu certo e isso não atrapalhou em nada. Bom dia, Diego, aqui, Caio Carvalho, Vável Brasil. Primeiramente, boa sorte na sua passagem no Botafogo. Você chegou a comentar ano passado numa possível aposentadoria no São Paulo no final desse ano. Queria saber como é que você pensa sobre isso agora, se você vai, pensa em esticar um pouco a carreira, ver como vai ser sua passagem aqui no Botafogo e posteriormente até estender o seu vínculo com o clube. Olha, ano passado eu comentei realmente porque eu tinha dois anos de contratos e era o que eu pensava de, de repente, jogar, de poder desfrutar, jogar futebol nesses dois anos e, quem sabe, poderia, depois de dois anos, parar de jogar futebol. Mas, hoje, tem um contrato com o Botafogo até o final do ano e feliz com a motivação extra onde eu vou fazer de tudo para me sair bem, dando o meu melhor e chega final do ano a gente estando bem, a gente tem, sabendo que tem mais lenha para queimar, a gente vai e continua com o nosso trabalho porque só assim, tendo motivação, tendo capacidade de corresponder a essa expectativa que você consegue trabalhar bem, realizar bem o seu trabalho. Diego, eu queria que você comentasse ainda sobre isso, sobre essa passagem pelo São Paulo, se ficou alguma frustração lá, algum rancor e se essa mobilização da torcida, de certa forma, como você falou, foi um combustível, foi determinante, de fato, para você jogar aqui. Olha, perante o São Paulo, não tenho o que reclamar, mágoa nenhuma, é um passado, agradeço as pessoas que eu estive lá trabalhando, os companheiros, mas é uma oportunidade nova, um time ambicioso que tem grandes campeonatos pela frente, onde a gente vai mergulhar de cabeça e tenho certeza que vamos dar muito trabalho esse ano. E uma para o Gustavo Noronha também para finalizar, eu queria que você comentasse como se deu essa costura da negociação, negociação difícil, o esporte esteve envolvido, você pode até confirmar para a gente se eles estiveram próximos de acertar com o Diego também, como se deu participação do Anderson Barros, a participação também do Monte Negro, como foi para convencer o São Paulo, o staff dele, do Diego para acertar aqui. Olá, Angelo, essas negociações são sempre difíceis, porque envolvia o São Paulo, envolvia o atleta, o Botafogo, a gente precisa discutir sempre o melhor para todos, mas quando as pessoas têm alto nível, as coisas fluem bem, o São Paulo foi super parceiro o tempo todo com o Botafogo nessa negociação, o Monte Negro ajudou muito, ele é muito amigo do URAM, então o Eduardo viajou, a gente ficou numa ponte aérea em Rio, Estados Unidos e conseguiu fechar tudo. O Anderson Barros é um profissional incansável, ele está ali o tempo todo preocupado com o ambiente do vestiário, preocupado com a logística de viagem, preocupado com o fechamento do elenco, com as contratações, com o fortalecimento do grupo, a gente passa lá, ele está o tempo todo no final do corredor observando como as coisas estão fluindo, quando não estão fluindo, atento a todos os detalhes, é um cara importantíssimo para o Botafogo, não queria deixar de mencionar isso, mas as coisas fluiram muito bem, a gente está muito feliz com o resultado e otimista para esse ano, sem dúvida a gente vai buscar os nossos objetivos.